Olá professora Sandra, estes últimos anos não têm sido fáceis para ninguém, muito menos para os professores. Apesar disso, a professora tem conseguido ser muito criativa e inovadora, fazendo coisas connosco com o Pictionary. Foi muito divertido. Obrigada, gostei muito de ser seu aluno. No período de pandemia, as pessoas se forçaram muito para nos ajudar, principalmente a minha dente Sofia Almeida. Obrigada, professora Eduardo, por mesmo durante o confinamento, me ter ajudado a manter a minha forma física. Mesmo vivendo, sempre nos ensinou. Estaremos sempre muito gratos pelo que fez por nós. Obrigado, professora Marta. Professora Angela, sempre adorrei cantar consigo conseguir melhorar as minhas capacidades e agradeço imenso por isso. Obrigada. Obrigada, professora Ivescinda, por prestar pela nossa imaginação e ajudar-nos a evoluir. Obrigada, professora Rita, pela sua criatividade e pela sua paciência perante ao nosso ator. Obrigada, professora Erika, pelas suas aulas divertidas. A professora está sempre bem disposta e as suas piadas fazem-nos rei imenso. Professora Sandra, você é uma excelente professora para além de ter a nossa ADT. Vai connosco à beira-teira quando nós precisamos, dá-nos gomas e chocolates e, para além de tudo, quando estávamos a zerarmos, você incentivou os colegas a fazerem um vídeo para mim. Por isso, muito obrigada. Querida professora Paula Brito de A.V., obrigado por nos ensinares artes como um pintor francês. Sra. Joaquim, a matéria até pode ser fácil, mas quando o nosso estudo se torna mais difícil e você é sempre capaz de superar esse desafio, irá sempre ser lembrado por ser um bom conselheiro e pela sua mítica frase, meus amigos. Professora Joaquim, você é uma professora incrível. Eu desenho muito bem e acho que consigo ser uma maravilha. Cada vez aprendo mais que melhor. Querida professora Marta Almeida, és a minha professora de português. Apesar de ser a minha língua materna, não aprendo tudo de uma vez. Então, professora Paula Abreu, obrigado por ser um DT super empenhado, super esforçado e presente e obrigado, acima de tudo, por nos abrir os olhos a várias coisas. Sra. Bruno, obrigado pelas suas almas dinâmicas e interativas e por estar sempre disposto a estar para durma. Sra. Vitor, nós sabemos que gerir um colégio não é fácil, mas pior que isso somos nós. Queremos agradecer por ser nosso amigo e por alinharem todas as nossas brincadeiras. Sra. Luís, obrigado por ser uma excelente professora e, acima de tudo, nossa amiga. E por alinhar sempre nas nossas conversas e para Luís, aquelas que só a nossa turma é que sabe. Olá, professora Paula. Gostaria de lhe dizer que, apesar de ser nova aqui no colégio, se está a adaptar muito bem. Gosto muito das suas aulas e de aprender novas coisas consigo. Obrigado. Obrigada, Sra. Érica, por repetir uma e outra vez as matérias e obrigada por ser tão divertida e ninguém se cansa de a ouvir. Sra. Nângela, você canta muito bem e conseguimos cada vez cantar melhor e aprofundar a minha matéria. Não é professora de zengar-se nem mandar vir connosco. Nós entramos nas suas aulas e obrigado por ser assim. Sra. Nângela, professora Rita, podemos não passar muito tempo consigo, mas quando temos aulas consigo, os dias ficam mais preenchidos. É fantástico. Sra. Nângela, adorando o que temos de zeng e a forma incrível é de mudar a fazer as coisas. Sra. Nângela, a professora Sofia Almeida, a questão de se quanto ela nos leva até os nossos antepassados. Sra. Nângela, a professora Jânia é muito querida e ajuda-nos com o seu conhecimento e é muito artística desde a arte até a roupa. A professora Ângela é muito fixe e canta muito bem, ensinando-nos novas músicas que não conhecemos. Para trabalhar a mente, também é preciso trabalhar o corpo com a ajuda do professor Miguel. Sra. Nângela, a professora Sofia Almeida, por nos dar aulas. Aulas produtivas e criar projetos fora da caixa. Sra. Nângela, obrigado por dar as suas aulas com o seu maior amor. Adoramos as suas aulas. Cada vez aprendemos melhor a área de educação física. Quem sabe, no futuro, alguns nós podemos denar também por santo por você. Obrigado. Sra. Nângela, na sua opção, eu sinto-me muito bem, pois as suas palavras inspiram-nos a ser uma pessoa melhor. Olá, professor Kevin. Pode só estar connosco uma hora por semana, mas ainda assim, consegue sempre marcar a diferença. Obrigado. Professor João, não o chegámos a conhecer muito bem, mas tem sido sempre um ótimo producê-lo. Obrigado. Obrigada, Sra. Luís Pereira, por puxar por nós numa língua estrangeira e obrigada por ser tão divertido nas aulas. Querida professora Paula Brito de Eteri, obrigado por nos ensinares as cores mais belas que hão de ver. Obrigada, Sra. Carlos, por puxar pelo nosso desenvolvimento físico e fez-nos perceber que a educação física não é só uma disciplina, mas que também nos faz bem à saúde. Obrigado, Sra. Luís, por se preocupar sempre connosco e estar sempre aqui para nós. Obrigada, professor Luna, pelas suas aulas divertidas, onde podemos aprender enquanto brincamos e nos divertimos com jogos lúdicos e também por se preocupar muito connosco. Querida professora Patrícia Chalana, és a nossa professora de ciências. Obrigado por nos ensinares novas experiências. Sra. Marisa Bagei, obrigada por não ser apenas mais uma professora, mas sim uma amiga que tem sempre tempo para nós e para nos ouvir. Sra. Cébia, obrigado por te dar as almas sempre muito divertidas e por nos ensinar cada vez mais o mundo francês e a França. Sra. Isabel, agradecemos a motivação que nos dá e a força, sem si não seria possível entender cá mais. Obrigado. Sra. Paulo, queria agradecer-lhe por partilhar o seu conhecimento vasto connosco e por nos fazer querer saber mais sobre as coisas. E, acima de tudo, por ser um professor preocupado e que nos apoia sempre que nós precisamos. Olá, professora Marta. Vida a Covid-19, as aulas ontem sido muito fáceis. Mas, com a sua vontade, a professora mostrou-nos que tudo era possível. Até doente e em casa, nos consegue manter atentos à aula. A sua vontade incentiva-me a nunca desistir. Obrigado. Sra. Carlos, você é incrível. As suas aulas são sempre muito divertidas. Fazemos tiro-alvo, básquet e até badminton. Já o conhecia do ténis e já sabia que você era um ótimo professor. Obrigado por tudo. Sra. Joana, com as aulas são incríveis. Nós aprendemos cada vez melhor a representar e aprofundamos melhor o teatro. Já sabemos como é que vamos de ouvir e muitas das suas aulas são muito engraçadas. Obrigado por ser assim. Professor Miguel, quando temos aulas consigo, às vezes até pode-nos gostar de fazer exercícios, mas você torna-nos divertidos, o que nos dá vontade de os fazer. Obrigado por ser assim. Professor Patrícia Farié, gostamos da forma em que ela nos dá liberdade para trabalhar. Professor Fábio Ribeiro, sabemos que podemos contar-lhe tudo, porque ela não vai contar a mais ninguém, por isso podemos confiar nela. A professora Patrícia é muito querida e é muito paciente com os alunos. Ajuda-nos sempre, desde a matéria até as confusões e conflitos que temos. Mostra-nos as coisas sempre de uma maneira diferente. Obrigada, Sra. Marta, por puxar por nós numa língua estrangeira. Queria professora Sandra Jesus e HGP, obrigado por nos ensinares todas as comunidades. Professor Rambo, consigo as aulas gratuitas, cada vez aprendemos mais inglês e gostamos mais. Você, de vez em quando, há uma dinâmica diferente das aulas todas as encostas, os caúdos e outros tipos de jogos. Obrigado por ser como você é. A professora Lígia é muito querida e sabe ensinar muito bem. Mostra como as ciências podem ser divertidas. O teatro não serve só para dramatizar, mas serve também para entrar no personagem. Obrigada, professora Joana, por nos ajudar a tirar a timidez de atuar no público. Se tens dúvida de matemática, basta aprender-as com a professora Marta. Obrigada, professora Gracinda Alves, por nos acolher, pela sua preocupação perante nós e por estar lá sempre que precisamos. Quer ir tomar um café? Prove Marta Almeida, graças por nos ensinar outro idioma. A professora Paula é muito querida, torna-la divertida, nunca desiste de nós e apoia-nos sempre. Queria ir agradecer, professora Lígia, por neste período muito difícil nos ter ajudado e ter sido a melhor dia de sempre. Ser professora é ajudar a escrever a história do futuro. Obrigada, professora Sofia. Professora Patrícia, você faz com que os números de nossa mente ganhem vida. Obrigada. Obrigada, setor Nuno, por aturar a nossa turma, que não tem sido bem fácil. E obrigada por rir-se nos bons e nos maus amigos. Obrigada por sortear, pelas suas aulas divertidas. Querida professora Paula Ribeiro de Inglês, obrigado por nos ensinares uma outra língua em vez de português. Sra. Susana Martins, obrigada por acreditar sempre em nós e por acreditar nas nossas capacidades para tudo. Sra. Luís, obrigado por ser o setor que nós sempre tanto admiramos e que sempre gostámos. Muito obrigada pelos conselhos que o setor nos dá e continuo com essa atitude. Sra. Carlos, claro, nós agradecemos, esperá-se sempre pelos nossos atrasos e gostamos muito das suas aulas. Obrigado. Então, as aulas de 100 em setor Érica são como os powerpons com animações a mais, aborrecidas. Obrigada por tornar Fica Mais Fácil e por nos explicar tantas coisas. Olá, professora Luís, gostaria de lhe dizer que gosto muito das suas aulas e que faça uma ótima parceria com o professor Alexandre. Adoro fazer caoutos e outros projetos convosco. Obrigado. Olá, professora Martins, com o seguinte é muito mais fácil de aprender. Você sabe exatamente como deixar os alunos com a matéria toda na cabeça. Obrigado por tudo. Professor Luís, você é uma pessoa espetacular, muito calma e toda a gente adora você competir. Obrigada, professora. Uma grande professora, nunca tive ninguém igual. Obrigada, senhora, e a dor por puxar por nós e percebemos que a matemática não se estuda, mas sim praticas. Querida professora Angela Moraes Música, obrigado por nos ensinares as letras das músicas que tu mesmo criaste. Professora Rita, as aulas consigo pode ser por menos uma hora, mas curtimos divertir-nos. Conseguimos explorar a Máxima Inova e aprender a resolver problemas globais. Obrigado por ser como é. Professora Islana, quando fazemos teatro consigo, parece que entramos noutro mundo. É incrível. Espero que continue assim. Professora Nafalda, admiramos-la da forma em que ela me dá a matéria. O professor João, estamos na sua informática. A professora Sandra é muito querida e carinhosa, sabe-me ensinar muito bem e mostra-nos como a história pode ser divertida. O professor Miguel é muito fixe e brinqueirão. Ensina-nos sempre alguma coisa muito importante, nunca desistir daquilo que queremos fazer até conseguir. A música é para ouvir, mas com a professora Angela nós conseguimos senti-la. Se te irrita a desenhar, basta-te de ajuda à professora Rita. Obrigada, professor Tiago Coelho, por nos ensinar do que somos capazes. Obrigada, professora Marisa Bageia, por ter tanta paciência connosco e ensinar-nos-nos tão bem. Obrigada, professor Luís, por ajudar-nos a aperfeiçoar em nossos trabalhos. Obrigada, professor Quero, por nos sempre nos ajudar, por se esforçar tanto no seu trabalho e pelas suas aulas de atitude. Obrigada, professora Grazina, pelas suas piadas e por a paciência que tem connosco a tarde. Também pelo seu esforço para que no futuro sejamos pessoas cultas e com boas coroais. Querido professor João Lutic, obrigado por nos ensinar os documentos de artes e animações. Senhora Paula Brito, obrigada por todas as aulas incríveis e ideias criativas. Senhora Cátia, queria agradecer-lhe por tornar a filosofia mais fácil, especialmente com um dos episódios da Good Place para explicar a matéria. Olá, professora Cláudia. Você é uma ótima professora por várias razões. A primeira é por que você ensina a minha disciplina preferida. A segunda é por que você deixe-nos aprendido de uma forma divertida. E a terceira é por que você explica muito bem. Obrigada por toda a sua disponibilidade e atenção. Professor Paulo, com o seguinte aprendemos coisas novas. Por exemplo, nós aprendemos o jogo da muralha, conseguimos aprofundar melhor a educação física, como disse o professor Miguel. Vocês veem-lhes uma roupa incrível. Obrigada por dar-lhes a descomunharia quando vocês saírem, mas sentimos a sua falta. Professora Sandra, você é uma professora incrível. Uma professora a querer me sentar à vontade para contar as minhas coisas. Você é generosa e muito simpática. Espero que continue assim. Querido professor Miguel Galego, de Educação Física, obrigado por nos ensinarem as acrobacias. Professor Aérea, gostamos da forma como ela canta e como ela brinca conosco. Professora Patrícia de Xalana, gostamos da maneira como ela nos deixa a ser nós mesmos. A professora me fala e ensina muito bem. Faço piada durante a aula e torna-la mais divertida. Aprender uma nova língua não é fácil, mas com a títica Nuno tudo é possível. Obrigada professora Marcia Silva por nos ensinar a aprender coisas novas. Obrigada professora Paula Bito por nos mostrar a capacidade da nossa criatividade. Obrigado por ter tudo o que tem feito por nós. A senhora Ana Rita tem-nos defendido nos bons e nos maus mentes. O nosso dia fica mais feliz consigo por perto. Obrigada por não ter desistido da nossa turma. Obrigado senhora Hector pelas suas aulas serem super produtivas. Obrigada professora Márcia pela sua paciência para connosco. Gostamos muito das suas aulas e a professora está sempre bem disposta, o que nos motiva muito a gostar mais da disciplina. Querida professora Patrícia Xalana, és a nossa professora de matemática. Obrigada por nos ensinares linhas paralelas e linhas perpendiculares. Sra. Tiago e Sra. Rafa, obrigada por todos os imensos e incríveis tratos proporcionarem nas aulas e obrigada por puxarem por nós. A professora Joana é muito querida, trata-nos com carinho e com jogos ajuda-nos no nosso dia a dia. Sra. Rita, obrigado pela liberdade que nos dá em aula e por estar sempre disposta a ajudar-nos. A professora Márcia Soares, nós sabemos que atuar o básico não é fácil, o segundo é muito menos. Queríamos agradecer por tudo o que faz por nós e por fazermos realizar experiências incríveis. Então, Sra. Cecília, queria agradecer por nos dar as melhores fichas de sempre, porque é realmente difícil deixar alguns enteismados com fichas e por isso tive o chapéu. Obrigada. Sra. Sandra, as suas aulas são espetaculares, você dá a matéria incrível. Parece que quando entre as suas aulas começo a entrar num mundo específico. Espero que eu continue assim. Sra. Miguel, andaremos a forma em que ele nos põe à prova nas citações. Obrigada, Sra. Luísa Almeida, por criar desafios divertidos e ser tão doce. Obrigada por tudo o que fazem, por nos ajudarem, apoiarem, nunca desistirem de nós e tornarem escola a nossa casa. Obrigada, Sra. Luísa Almeida, por criar desafios divertidos e ser tão doce.